Fala, galera, aqui sou eu, eu sou o Alex Anderson, hoje eu trago vocês, eu conheci no Pest 3, 2021, né? Nono ano, Geografia é semana 2, hein? Mas antes de começar, correção, não se inscreve no canal, hein? Nono ano. Bora escrever, né? Que o botão não vai te morder e estamos chegando a 300k, né? Deixa aí, hashtag, mil medicando rumo a 300k, né? Juntos vamos chegar lá, né? Só com o índice que não se inscreve nesse canal, né? Bora lá, então, né? Se inscrever, ativar o sininho, deixar o super like, né? E compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, né, gente? Só que não quer lá, meu medicamento sem essa mureza, né? Correção de Pest durante o ano todo, todas as matérias de semana do nono ano, hein? Bora garantir que dezão, nono ano, porque Pestzinho vale nota, hein? Vem comigo. Semana 2, Unidade Temática, Conexões e Escalas. Tema, Europa. Cara estudante, nesta semana você vai reconhecer a grande diversidade sociocultural da população europeia, analisar e compreender aspectos do espaço geográfico europeu relacionados às atividades econômicas que nele se desenvolvem. Bom, atividade 1, o que podemos concluir em relação ao aproveitamento do espaço europeu para a atividade agropecuária? Considerando também a diversidade de métodos e culturas, criações, né? O espaço agrário europeu é composto por pequenas e médias propriedades rurais. Muitas, às vezes, máquinas, tratores, semeadeiras, colheitadeiras, representando uma elevada mecanização. Há ainda o uso de alta tecnologia na seleção de sementes, sistemas de irrigação, inseminação artificial e manipulação genérica de espécies. Com isso, há um aumento da produtividade e redução do número de trabalhadores, né? Professor, o professor está muito ruim de ser a resposta, gente. Resposta é para garantir 10, né? Se você achou muito grande, não está cabendo nas linhas, então dá uma melhoradinha, um resuminho aí rapidinho, né? Bolezinha, né? Eu sei que vocês conseguem, tranquilo. Atividade 2, marca alternativa correta sobre a principal área industrial da Europa. Europa ocidental, né? Resposta é para ser o C, Zão. 3, identifique 3 países que se localizam nessa região. Bolezinha, né? Aí, exemplo aqui do professor, vocês podem botar outro, né? Então, França, Alemanha, eu botei Holanda também, né? 4, a Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde além da eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os países integrantes. Marca a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. Então, né, vou marcar a União Europeia, né? Claro, né, molezinho com a seu D, Zão, né? O assunto aí, né, Europa. Então, só pode ser a União Europeia, né, gente? 5, como a participação da PIA, né, a População Economicamente Ativa, no setor primário da Europa. Então, em vários países europeus, a participação da População Economicamente Ativa, a PIA, né, empregada nas atividades primárias, como agricultura, pecuária, extrativismo, é pequena se comparado aos demais setores da economia. Entretanto, na Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra e tem importante participação da composição do PIB. Atividade 6, né? Atividade industrial que responde a cerca de 30% do PIB na Europa. Observe a tabela abaixo e responda. Então, aqui na tabela União Europeia, países com maior atividade industrial em 2015, né? Aqui está, ó, o número de empresas em milhares e o número de pessoas empregadas. Tem República Tcheca, Alemanha, Espanha, e tem outro, né? Ah, quais são os países que empregam a maior quantidade de pessoas desse setor? E qual emprega menos? Então, a Alemanha emprega mais, a República Tcheca emprega menos, como a gente vê ali no gráfico. B, como é a participação da Europa em relação ao comércio mundial de produtos industrializados? É a maior entre os continentes, com 45% das exportações mundiais. Então, é isso, gente. Mácionais de correção de PET 3, 2021, né? Nono ano, semana 2, geografia, ingrativo e dezão ainda no ano. Semana 2, bora pra gente também matemática. Tem inglês, tem. Tem português, professor, ciências, artes, educação física. Tem tudo, gente, só aqui no canal, ó. Acesse o português, faça a sua correção, seja feliz, né? Verão as felicidades que participam, vale e notem. Se inscreve aí no canal, então, de olho em vocês. Bora também, garro, salve. Então, usa o código do Sunu Kawaii. É que o código do Sunu, ó, que lindo aqui, ó. Kawaii 4733, Kônica 9087, né? Siga as etapas pra se cadastrar. E se já tiver o aplicativo baixado, é só clicar no bandinho no canto superior, né? E colar o código aqui, hein? Bons estudos.